Música Olá, bom dia pra você. Em Manaus são 10 horas e 1 minuto. O Boletim Tempo começa agora. Hoje é o terceiro dia de greve dos rodoviários. A categoria não entrou em acordo com a Prefeitura e 100% das linhas de ônibus amanheceram dentro das garagens, prejudicando ainda mais usuários do transporte público. O repórter Alisson Mota tem as informações. Nós estamos aqui na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, bem na frente da garagem de uma empresa de transporte coletivo aqui da capital. E o que a gente vê é que nenhum ônibus foi autorizado a sair. Também tem movimentação dos rodoviários por aqui. Já é o terceiro dia de paralisação. 100% da frota está nas garagens. Ou seja, a população aí bastante prejudicada. Começamos a percorrer cedo as ruas da capital e já é bem nítido os efeitos das paralisações. Paradas vazias, terminais vazios. Em alguns pontos tem muita gente esperando. E apesar de ser feriado e a frota, por consequência, já está reduzida por conta do feriado, hoje nenhum ônibus do transporte coletivo está rodando. A gente vai conversar agora com um dos representantes do sindicato dos rodoviários, é o Gabriel. Ele vai explicar um pouquinho para a gente um pouco de como é que está essa situação, quais são as reivindicações da categoria. A gente vai conversar um pouquinho com o Gabriel. Gabriel, vocês querem um reajuste salarial de 3,5% além do pagamento da data base referente a este ano e a 2019? 2018 e 2019. Não tem um posicionamento nenhum do Sinetran. O Sinetran não quer sentar para negociar, não tem proposta nenhuma para os trabalhadores. E o trabalhador hoje cruzou os braços, nosso presidente já disse que está disposto a ir a conversar, só que não tem proposta nenhuma e o trabalhador disse que está parado 100% e está parado. Das 1.300 linhas de ônibus que estavam previstas para rodar hoje, nenhuma, infelizmente, está circulando aqui na capital. Para tentar amenizar essa situação, a prefeitura permitiu que os ônibus do transporte alternativo e os executivos rodassem até o centro da cidade, além de outros pontos da capital em que eles não são permitidos a rodar diariamente. O único problema é que esses ônibus têm um valor um pouco mais alto do que o transporte coletivo convencional. Ou seja, de qualquer forma, o usuário do transporte público continua prejudicado. A gente vai continuar acompanhando toda essa paralisação e mais informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Muito obrigado, Alisson. E quem usa o transporte coletivo, além da preocupação com a greve, precisa ficar atento aos descontos de créditos no Passa Fácil. A Defensoria Pública do Estado tem recebido denúncias de irregularidades. Isso foi assunto de uma audiência realizada aqui na capital. A Samara foi uma das vítimas da falha no sistema do Sinetran. Em vez de R$ 1,50, ela pagou R$ 3,00 por uma passagem de ônibus. Eu fiquei na mão para voltar para a casa do estágio. Mas depois, quando eu recarreguei de novo, eu comecei a prestar atenção, que não era... Tipo, eu ia aí R$ 1,50. Quando eu voltava já era R$ 2,00. Aí eu comecei a ficar, meu Deus, sei o que está acontecendo. Até perguntei no cobrador. Ele falou que eu não era a primeira, que tinha vários estudantes reclamando. Diferente da Samara, o seu Alexandre fez a denúncia. Todo mês, ele recarrega R$ 76,00 no cartão Passa Fácil para ir ao trabalho. E desde março, notou que os descontos estavam acima do normal. Fui ao Sinetran, pedi um tipo de comprovante, um físico, um papel, em que esse papel constasse o dia, a hora que eu estive no coletivo e quanto foi deduzido do que eu tinha, dos meus créditos. Só que chegando lá, eu tive a surpresa de que eu só posso ter isso mediante uma ordem judicial. Pelo menos 300 denúncias sobre irregularidades no sistema dos cartões Passa Fácil e Estudantil do Transporte Coletivo foram registradas na Comissão de Defesa do Consumidor. E esse número pode ser ainda maior. É importante que o usuário, ele nos passe essa informação para nós tomarmos as medidas necessárias no sentido de corrigir essa distorção. Então, o consumidor, o usuário, precisa denunciar, precisa procurar os órgãos de defesa do consumidor para que os órgãos possam agir. O assunto foi discutido em uma audiência pública na Defesoria do Estado. Os usuários dizem que a cobrança indevida começou a acontecer depois que o Sinetran mudou o sistema de créditos. Toda e qualquer mudança que implique em alteração no sistema de transporte coletivo, que envolve em torno de 900 mil usuários, precisa ser discutido antes, tanto com o poder concedente, quanto com a própria representação do povo. Algo que nos conste, a alteração desse sistema não foi discutida previamente, o que pode estar gerando os transtornos que hoje nós estamos discutindo. O Sinetran nega que o sistema de pagamento eletrônico de passagens tenha tido falhas, mas vai ressarcir os prejudicados. Se houver comprovação de que houve um defeito no sistema de tecnologia, evidentemente que a pessoa que foi prejudicada terá seu crédito restituído. Nas ruas, o assunto é de conhecimento da população. Muita gente tem redobrado os cuidados. Eu fiquei sabendo, mas não aconteceu comigo porque eu tirei agora. Você sempre fica de olho agora no valor? Sim. Vou ficar de olho no valor, com certeza. Às vezes dá para controlar, mas geralmente a gente não controla, a gente só quer saber que tenha crédito, né? As denúncias podem ser feitas por meio deste número de telefone da Defesoria Pública. E a polícia prendeu em flagrante um trio suspeito de aplicar golpes na internet. Os policiais também recuperaram o dinheiro roubado das vítimas, 30 mil reais. Gesiel Gomes Donato, Normando Alves da Silva Neto e Tamires Marques da Silva foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes na internet. Houve uma vítima na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que fez a compra de um veículo pelo site de compras e vendas e não adquiriu esse veículo. De acordo com informações da polícia, o grupo era organizado. Eles utilizavam de anúncios que já existiam. Eles trocavam o valor do produto para que se tornasse atraente aos clientes que compravam e descobriam o golpe. Durante a prisão dos suspeitos, os policiais apreenderam 30 mil reais, que era de uma das vítimas. O dinheiro estava escondido na casa de Tamires Marques. O trio foi encontrado depois que a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o dinheiro depositado por uma das vítimas era movimentado na conta de um dos suspeitos. Houve essa transferência. Eles fizeram diversos saques em diversas agências de Manaus para não levantar suspeitas. E quando chegou no valor de 18 mil reais de saques, o próprio Blanco bloqueou esses valores. Um quarto integrante do grupo, marido de Tamires, conseguiu fugir. O trio vai responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Vamos agora com notícias do interior, porque em Parintins, a Polícia Civil localizou uma moto enterrada em um terreno baldio na zona sul do município. Quem traz os detalhes é Tadeu de Souza, direto da delegacia da cidade. Tadeu, bom dia. Bom dia, bom dia amigo do Boletim Tempo. A Polícia Civil, ao comando do delegado Adilson Cunha, desenterraram esta moto. Esta moto é roubada, a placa é de Nhamundá, JWX9302. É uma CBX 200 e poucos cilindradas. Ela estava enterrada. Esta moto estava enterrada, foi roubada e enterrada. Quer dizer, o ladrão enterrou, não vai poder usar mais o veículo, não tem mais utilidade. O delegado Adilson Cunha está aqui conosco, ele conta, ele estava presente no momento em que a moto foi localizada. Como foi possível a polícia localizar esta moto que estava enterrada, delegado? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Essa moto aqui, nós chegamos a ela através de denúncias anônimas de que as motos estariam sendo enterradas no terreno aqui próximo aqui à delegacia. Então nós montamos uma equipe de policiais, fizemos lá a ronda naquele local, fizemos lá, chegamos àquele terreno onde a denúncia informava que havia motos enterradas. E algumas horas depois de muita procura naquele matagal, nós encontramos essa moto aí. Além dessa moto, naquele mesmo local haviam outros buracos que supostamente outras motos seriam enterradas também naquele local. Graças a Deus nós encontramos essa, aquele local agora está sendo monitorado pela polícia civil. Diariamente eu peço para a minha equipe ir lá dar uma volta para ver se encontra mais motos lá. Não foi encontrada até o momento, mas essa moto aqui nós já descobrimos quem é o dono. Infelizmente não tem mais proveito, mas será entregue ao dono se quiser se dirigir à delegacia. Muito obrigado ao delegado Adilson Cunha pelas informações. Nós estamos aqui neste feriado acompanhando a ação, o trabalho da polícia. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado Tadeu pelas suas informações. O Ministério Público do Amazonas investiga o sumiço de 375 tornozeleiras eletrônicas, o equivalente a 2 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, a CEAP vai ter que esclarecer o prejuízo ao patrimônio público por meio de um inquérito civil. A Sinergia e Tecnologia tem um contrato firmado com a CEAP no valor de 28 milhões de reais para o monitoramento de 4 mil detentos. Vamos falar de coisa boa, né? Porque hoje a Igreja começou bem cedo a programação especial de Corpus Christi. Os fiéis praticaram um ato de fé celebrando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Marquinhos Pereira acompanhou de perto e traz os detalhes para a gente. Isso mesmo Bruno, bom dia. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição está aberta desde as primeiras horas da manhã de hoje e vai receber fiéis católicos durante todo o dia. A primeira celebração aconteceu às sete e meia da manhã e a próxima celebração será feita às quatro da tarde. Quando sai a procissão, ela vai percorrer algumas ruas do centro da capital até a Avenida Eduardo Ribeiro, onde aquele tradicional tapete de serragem vai ser montado e a festa do corpo de Deus então se inicia. Vale lembrar que essa festa acontece 60 dias depois da Páscoa e é uma alusão à quinta-feira santa, quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia. A Igreja também aproveita hoje para rezar em todas as paróquias pelo nosso país. Marquinhos Pereira para o Boletim Tempo. Muito obrigado Marquinhos e nesse clima de fé nós vamos até o estúdio do programa da comunidade. O Agora com Ela, a Márcia Lasmar, que está toda bonita aqui. Bom dia Márcia, tudo bom? Bom dia Bruno, tudo bem? Eu gostei desse clima de fé, né? Que é preciso a gente ter fé para trabalhar hoje no feriado aqui, né? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Boletim Tempo. Daqui a pouquinho tem o Agora às 10h50 e a gente vai trazer na ronda policial cinco homens são presos e sete quilos de drogas são apreendidos. As ações da polícia foram no Santo Antônio, na Zona Oeste, e Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde aconteceram as prisões e apreensões. A gente vai trazer destaques também de Parintins. A polícia prendeu dois homens suspeitos de balear e esfaquear o dono de um mercadinho depois de tentar roubar o caixa do estabelecimento. Acreditem, é assim que está funcionando lá em Parintins, infelizmente. E hoje a gente vai conversar com Jean Carlos, que vem aqui no nosso programa da comunidade. Você sabe que todas as quintas-feiras a gente sempre tinha o quadro Agora Tô Chique, mas tem novidades e o Jean Carlos vai contar todas essas novidades para a gente daqui a pouquinho. E hoje tem o nosso quadro Agora Consumidor. E a dúvida é a seguinte, viu Bruno? Como exigir os serviços de uma empresa que não existe mais no local que você contratou? Olha só, você compra um produto, a empresa fecha aqui em Manaus e aí? Vai fazer o quê? Vai reclamar para quem? O doutor Jaime Benchaya vai esclarecer essas dúvidas com você que está aí do outro lado. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, eu espero você. Bruno. Muito obrigado, Márcia. Bom programa para você. E que você de casa aproveite este dia. Eu volto a te encontrar amanhã às 10h ao vivo aqui no SBT Amazonas. Bom dia para você. Música 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 Música